Uma das coisas que eu acho mais bonitas do povo brasileiro é a nossa alegria, não é? Um povo que passa as dificuldades que o nosso povo sofre e, no entanto, tem uma energia, uma alegria que os mais ricos aí não têm, vivem tudo de cara amarrada. Eu não sei se vocês sabem disso, mas um dos maiores índices de suicídio no mundo é da Suécia. Brincadeira, povo triste. Se algum de vocês descendo de Suíça me perdoe, mas eu não tenho ninguém de morar na Suíça. Vou nada. Eu já fui chamado para vários lugares. Eu nunca saí do Brasil. Eu só saio daqui se o governo me botar para fora. Mas não botando, eu vou ficando. Vou nada. Em primeiro lugar, eu fico com a agonia. Onde é que eu acho pão? Agora, aqui no Brasil tem também. Eu vou dizer uma coisa. Brasília, se algum de vocês é de Brasília, me perdoe. Mas o lugar triste dos 600 diabos, eu nunca vi uma padaria em Brasília. Nem tem uma coisa que humaniza muito. Não tem beco sem saída, não. Porque ela foi toda traçada. Então, aquelas avenidas enormes, que a gente olha as coisas e pensa que é perto. E se inventa, sem cor. Eu vou dizer uma coisa. A primeira vez que eu fui lá, eu disse, eu digo, a impressão que eu tenho é que fizeram um susto a essa cidade. E ela perdeu uma coisa e nunca mais ganhou, recuperou. Com a sobrada. Eu vou dizer uma coisa. Eu não pretendo morrer. Eu não pretendo morrer, não. Mas se um dia me acontecesse, eu peço a Deus que não seja em Brasília. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu tenho impressão que é o cemitério mais desconfortável do mundo, é o de Brasília. Pois bem, a Suíça toda é assim. Eu, um país triste. Um amigo meu que foi morar lá. Ele me escreveu. Ele disse, Ariano, eu vou me mudar. Eu não aguento mais, não. Aquele negócio de cumprir a lei. Ele disse, eu já estava todo enjoado. Que eu um dia esperei que desse onze e meia da noite. A rua estava... Eu esperei que o sinal fechasse e atravessei com o sinal fechado. Pois bem, tinha uma velha olhando. Disse, atravessou a rua com o sinal fechado, uma vizinha dele. Vou avisar. Denunciou ele à polícia. Já pensou? Um país de dedo duro, não é? Foi denunciado. Agora, também, eu digo sempre, eu não sei vocês, mas eu minto. Eu não minto para prejudicar ninguém, não. Mas, eu às vezes... Tem um ditado brasileiro que eu acho uma coisa ótima. O pessoal diz, os próprios brasileiros dizem. Você faz um convite a um brasileiro, se ele disser, eu vou, pode ir ou não. Mas, se ele disser, eu vou fazer tudo para ir, pode ter certeza que ele não vai fazer... Eu sou assim. Eu digo. Eu digo... Pois bem. Aí, eu contei já essa história por aí também. É... Negócio de escrever carta. Eu gosto muito de receber carta. Aliás, está ficando fora de moda, não é? É... O computador está acabando. Mas, eu ainda recebo carta. E, eu gosto. Mas, eu não tenho tempo de responder tudo, não. Eu sou um sujeito muito ocupado. Aí, quando eu me encontro com as pessoas, a pessoa diz, não recebeu a minha carta, não. Aí, eu digo, recebi e respondi. Ele sabe que é mentira. Eu sei que ele sabe que é mentira. Ele sabe que eu sei que ele sabe que é mentira. Mas, ele é brasileiro como eu. Então, ele entende. Que o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não respondi sua cara, não. Mas, eu gosto muito de você. Pronto. Não é? Pronto. Aí, pronto. Fica assim. Foi bem. Esse meu amigo foi dizer isso. Esse meu amigo foi dizer isso. Na Suíça. Um amigo dele, Suíça, disse para ele, olha, sábado é meu aniversário. Vai lá. Ele disse, pode não, eu vou. Aí, não foi. Encontrou com um amigo no meio da semana, na semana seguinte. O amigo disse, você não foi a meu aniversário? Ele disse, não recebeu meu telegrama, não. Aí, o Suíça disse, como é? Você me passou o telegrama? Ele disse, passei. O comandante processou o correio. Repare que sujeito chato. Processou o correio. E o correio, que também é suíço, provou que ele estava mentindo. Ele aí se mudou. Foi para a Itália. Está certo? Ele disse, eu vou para um lugar mais parecido com o Brasil. Olha, no lugar desse eu não vou, não há quem me faça. Eu não vou. Deve me limpar. Igual. Um lugar que a gente não pode nem mentir. Ele disse, eu vou para um lugar mais parecido com o Brasil. Ele disse, eu vou para um lugar mais parecido com o Brasil. Ele disse, eu vou para um lugar mais parecido com o Brasil. Ele disse, eu vou para um lugar mais parecido com o Brasil. Ele disse, eu vou para um lugar mais parecido com o Brasil. Ele disse, eu vou para um lugar mais parecido com o Brasil.